Essas são as 5 máquinas de cartões que a Tom oferece. E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o novo formato de taxas da Tom, que é o Tom Ultra. Que é as taxas que mais valem a pena aqui na Tom, viu? Vamos pro vídeo. Antes de mais nada, dois recados pra você. Se ao longo desse vídeo você ficar com alguma dúvida que não ficar claro pra você, o meu WhatsApp tá aqui, ó, nesse código QR, no rodapé do vídeo e na descrição. Segundo, tem link aqui na descrição do vídeo pra você comprar a sua maquininha da Tom no formato de taxa Ultra Tom, que na minha concepção é as melhores taxas aqui na Tom. E ao longo desse vídeo você vai entender os detalhes dessas novas taxas, tá? Qual é a vantagem principal das taxas Tom Ultra? Bom, você não tem limite mínimo de faturamento. E é aceito o usuário CPF e CNPJ. Essas são as 5 máquinas de cartões que a Tom oferece. A Tom T1, a Tom T1 Chip, a Tom T2, a Tom T3 e a Tom T3 Smart. E você pode comprar qualquer uma delas no formato de taxas Tom Ultra. Pra você entender os detalhes das taxas Tom Ultra, eu vou colocar uma tabela de taxas na tela e depois eu te falo mais sobre as máquinas, tá? Taxas na tela, vamos lá? A Tom tem outros modelos de taxas também, como Tom Pro, Tom Super e Megatom. Mas as taxas Tom Ultra, na minha concepção, tem o melhor custo-benefício pra você usar e é sem limite de faturamento, não importa quanto você venda. Então vamos lá. O débito fica por 1,29. Ótimas taxas no débito, viu? Crédito à vista, 3,09. E o parcelado em 12 fica por 10,99. Os recebimentos é sempre pra um dia útil. Ou seja, vendeu na segunda, recebe na terça. Vendeu na terça, recebe na quarta. E por aí vai. As máquinas Tom aceita a Pix na tela da máquina, Rafael? Sim, aceita. No modelo Tom tem um chip, Tom T2, Tom T3 e Tom T3 Smart. Você tem 30 dias de taxa zero pra receber Pix na tela da máquina e depois uma tarifa de 0,99. Com a chave Pix da conta digital Tom não tem nenhuma cobrança, tá? E é como eu te disse, essas taxas são válidas pra usuário CPF e usuário CNPJ sem limite de faturamento. Ou seja, não importa quanto você venda por mês. As taxas são fixas e permanentes pra você, tá? Agora, quais são as bandeiras de cartões que a Tom aceita? São exatamente essas bandeiras que estão aparecendo agora pra você. A grande maioria das pessoas não sabe, mas as bandeiras mais utilizadas de cartões são Visa e Mastercard. Ela detém 93% dos cartões emitidos e em circulação aqui no Brasil. Portanto, é as bandeiras que predominam os cartões. Falo isso pra dizer que aceitando as 5 bandeiras de cartões que a Tom aceita, você vai estar muito bem amparado, tá? No que se refere a bandeiras de cartões. Agora, Rafael, como é que eu sei se vale a pena trocar a maquininha que eu tô pela máquina da Tom no formato de taxas Tom Ultra que você tá falando aí? Bom, é só você fazer as contas. Você quer ver aqui? Vamos fazer uma simulação simples aqui. Vamos supor que você venda 5 mil reais por mês no parcelado em 12 vezes. Olha só. Então tá aqui, 5 mil. Primeiramente, eu vou usar as taxas da concorrência, que geralmente é 22% no parcelado em 12, tá? Logo, você tem 1.100 reais de taxas. Agora, aqui na Tom, o mesmo parcelado em 12 vezes, você tem taxa de 10.99. Portanto, 545 de desconto. Agora, se a gente pegar aqueles 1.100, que é as taxas da concorrência, você tem uma economia de taxas de 555 reais. Apenas numa conta simples que eu tô fazendo aqui. Então, com isso eu te respondo se vale a pena você trocar a máquina que você tem pelas máquinas da Tom no formato de taxas Ultra Tom, entendeu? É aqui que tá, na grande maioria das vezes, vale a pena você trocar de máquina de cartão por conta das taxas mesmo. Porque é aquele negócio que eu sempre falo, cara. Taxa de transações é o único ponto que tira dinheiro do seu bolso. E não faz sentido você ficar pagando taxas altas apenas porque você tá com a máquina de cartão de uma empresa que você gosta. Tem que ser uma empresa que tem ótimas taxas. Porque máquina de cartão é ferramenta de trabalho, entendeu? Agora, Rafael, fala um pouco mais das máquinas da Tom. Vamos lá. Você tá vendo agora a Tom T1. Essa é a máquina de entrada na Tom. Quando eu falo máquina de entrada, quer dizer que ela depende de conexão por bulletin no aplicativo da Tom pra ela funcionar, entendeu? Essa maquininha é a mais barata de se comprar. E é recomendada pra quem tá começando agora e não tem muito dinheiro pra comprar a máquina de cartão porque ela é a mais barata. O benefício da Tom T1 é que a duração de bateria dela é estimada em uma semana. Você liga a máquina pra fazer a venda e já desliga ela. Sendo assim, a bateria vai durar uma semana ou muito mais, viu? Ela também acende o visor. Ela aceita cartões com chip e com sensor de aproximação. E ela vai com cabo de carregamento, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e manuais de instruções. Agora, essas duas que você está vendo, uma é a Tom T1 chip que você está vendo e a outra é a Tom T2. As duas são máquinas intermediárias, tá? Qual que é a diferença entre elas, Rafael? A Tom T1 chip tem um desempenho um pouco menor do que a Tom T2. Porque a Tom T1 chip vai com chip de internet 2G e a Tom T2 vai com chip 3G. Esse chip é mantido pela Tom. Em momento algum você vai precisar fazer recarga no chip, tá? A duração de bateria da Tom T2 é melhor do que da Tom T1 chip também. A Tom T1 chip dura em média de 6 a 8 horas de utilização frequente. Já na Tom T2, ela dura 12 horas de utilização frequente. Então, você está percebendo que a Tom T2 tem um desempenho melhor do que a Tom T1 chip? Mas a vantagem da Tom T1 chip é que ela é mais barata de se comprar do que a Tom T2. As duas são máquinas intermediárias, tá? E as duas aceitam pagamento Pix na tela da máquina. As duas acendem o visor. E as duas vão com cabo de carregamento, plugue de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e manuais de instruções. A melhor compra das máquinas intermediárias é a Tom T2 em relação a custo-benefício, beleza? Agora, essas duas que você está vendo, uma é a Tom T3 e a outra é a Tom T3 Smart. A Smart é a máquina mais completa aqui na Tom. E qual que é a diferença entre as duas, Rafael? Bom, as duas são máquinas completas aqui na Tom, tá? Completas é as máquinas que imprimem o comprovante em papel. As duas imprimem. Mas a Tom T3 vai com chip de internet 3G. E a Tom T3 Smart vai com chip de internet 4G. Portanto, o chip de internet da Tom T3 Smart tem um desempenho melhor do que da Tom T3. Processa vendas mais rápido, entendeu? E além disso, conforme você está vendo, a Tom T3 Smart tem uma tela maior. Ela é tocando a tela, mas também tem o teclado físico. E a duração de bateria da Tom T3 Smart é melhor do que da Tom T3. A Tom T3 dura em média 12 horas e a Tom T3 Smart 16 horas em média. Elas têm um sistema operacional diferenciado também. A Tom T3 Smart é um sistema Android que possibilita colocar novas ferramentas assim que a Tom for disponibilizando. A Tom T3 é um sistema chamado Mamba. É um sistema mais fechado e mais restrito, entendeu? Em relação a colocar novas ferramentas, novas aplicações. Agora, se fosse para escolher entre a Tom T3 e a Tom T3 Smart, com certeza eu prefiro a Tom T3 Smart. Porque ela tem um desempenho melhor de bateria. Ela tem um chip de internet melhor para processar as vendas mais rápido. E é uma máquina mais robusta e também mais bonita, conforme você está percebendo. Agora, as duas vão com quatro bobinas de papéis extra. Essas bobinas de papéis que você está vendo agora. E na medida que forem acabando essas bobinas de papéis, a Tom manda mais para você de forma gratuita. Em momento algum você precisa comprar a bobina de papel, tá? Então, só para refrisar, a melhor compra em relação às máquinas completas aqui na Tom é a Tom T3 Smart, com toda certeza. Agora, quais são os benefícios que a Tom oferece, Rafael? É bastante coisa, viu? Eu começo sinalizando a garantia vitalícia. Qualquer máquina de cartão da Tom que você comprar, você tem garantia vitalícia. Como que funciona essa garantia? A qualquer momento, com a máquina apresentar algum problema, você pode solicitar troca sem nenhum custo adicional, entendeu? Vamos por aqui que daqui, sei lá, sete anos ela apresenta um problema. Você solicita troca sem nenhum custo adicional. Isso é a garantia vitalícia, entendeu? Troca de titularidade liberada também é um benefício que você tem acesso. Como é que funciona a troca de titular? Se você quiser vender a máquina para algum amigo teu, passar para outro usuário, você pode solicitar essa troca perante a Tom. Você entra em contato com o atendimento da Tom e solicita a transferência da maquininha para outro usuário. É totalmente possível. Aqui na Tom você tem essa liberdade. Campanha de devolução remunerada. A Tom tem um benefício exclusivo perante as suas concorrentes, que é a campanha de devolução remunerada. Se você comprar, por exemplo, aqui a Tom T3 Smart e ficar em média dois meses sem utilizar a máquina de cartão, a Tom faz uma oferta para saber se você quer devolver a máquina para a Tom perante uma recompra. Obviamente você não é obrigado a devolver a máquina, mas caso você queira, você tem essa possibilidade. A Tom paga em média dois terços do valor de compra. Exemplo, se você pagar R$300 pela máquina, nesse contexto a Tom te devolveria R$200 para você devolver a máquina para a Tom. É ou não é um bom negócio? Pois é, mas não acaba por aí. Existe também a migração de taxas. Eu te falei aqui das taxas Ultra Tom, que na minha concepção é as melhores taxas da Tom, porque não tem limite de faturamento, não importa quanto você venda. Agora, se você já tiver uma maquininha da Tom com um formato de taxas que seja mais alto e queira mudar as taxas para o Ultra Tom, é possível. Você entra em contato com a Tom, faz esse pedido, chama-se migração de taxas, passar de uma taxa para outra, você paga uma tarifa única lá na Tom e o atendente faz essa transferência para você sem ter que comprar outra máquina de cartão. Como cortesia, você tem acesso ao Taptom. O que é o Taptom, Rafael? O Taptom é uma ferramenta da Tom que você utiliza na tua conta digital da Tom para poder fazer suas vendas utilizando o teu celular, sem propriamente ter que ter uma máquina de cartão. Olha que bacana, né? Só que o Taptom encara como um complemento, não como ferramenta principal de cobrança, tá? Porque ele tem algumas limitações, tais como sensor NFC. O teu celular tem que ter NFC para você poder habilitar esse recurso na sua conta digital da Tom e o cartão do seu cliente também tem que ter um NFC. A gente sabe que nem todos os cartões têm NFC, né? Por isso que eu falo para você que o Taptom é um complemento. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para você entender tudo sobre o Taptom caso você queira, tá? Link de pagamento é um benefício que você tem utilizando a conta digital da Tom também. E a vantagem do link de pagamento da Tom é que caso você contrate o formato de taxas Ultratom, que é esse que eu estou sugerindo aqui no vídeo para você, o link de pagamento vai ter as mesmas taxas que você vai ter na maquininha, entendeu? Ou seja, você pode enviar link de cobrança para os seus clientes que você já sabe exatamente quais serão as taxas, que é exatamente as taxas da sua maquininha. Fora que com a conta digital da Tom, que você vai precisar dela para poder utilizar as maquininhas da Tom, é uma conta digital muito completa, regulamentada pelo Banco Central, portanto, é uma conta bancária mesmo, entendeu? Você pode cadastrar a chave Pix, fazer transferência, pagar seus boletos, enviar link de pagamento, utilizar o recurso TAP, conforme eu te falei aqui, e vários outros benefícios que você tem na conta digital da Tom, inclusive pedir o seu cartão de débito. Cartão igualzinho esse que você está vendo agora na tela, um cartão muito bonito e que também é uma cortesia da Tom para você, não tem nenhum custo adicional, tá? A vantagem principal da Tom é que você não tem nenhuma mensalidade. Nada você paga mensalidade aqui, entendeu? A máquina você compra, a conta digital é gratuita para você utilizar e você tem vários benefícios, conforme você está percebendo aqui. Além de tudo isso, você ainda vai ter acesso a 35% de desconto comprando a sua máquina Tom aqui nos links da descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. E como cortesia adicional, a Tom manda a máquina para você sem nenhum custo de frete, ou seja, você não paga o frete, somente pela compra da máquina de cartão com 35% de desconto nos links aqui na descrição. Olha, eu não sei até quando a Tom vai segurar um desconto tão alto para você comprar na sua maquininha. A sugestão para você é que caso você tenha gostado do que viu aqui, que você faça o teu pedido o quanto antes para garantir esse baita desconto e ter acesso a ótimas taxas conforme você viu aqui. Olha, eu espero que tenha ficado tudo muito claro para você, viu? Mas se você ficou com alguma dúvida, o meu WhatsApp está à sua disposição. Basta você ligar a câmera do teu celular e apontar para esse código QR que você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Ou adicionar esse número e me chamar pelo WhatsApp também. E agora que a gente está chegando no final do vídeo, é momento de decisão. Você já entendeu todos os detalhes, as taxas muito atraentes que a Tom está oferecendo no formato de taxas Ultratom, as máquinas de cartões. Já falei para você qual é a melhor compra. Das intermediárias, a melhor compra é a Tom T2. Das completa é a Tom T3 Smart. E tem a Tom T1, que é a maquininha para quem está começando agora. Portanto, você já conheceu as máquinas da Tom, as taxas e também os benefícios. Agora é com você. Repito, baita desconto nos links na descrição. Qualquer eventual dúvida, eu fico à disposição. E se esse vídeo foi sugerido para você pelo YouTube, eu peço que você considere a possibilidade e se inscrever aqui no canal, porque a gente tem muita coisa em comum. Você é uma pessoa que eventualmente está procurando sobre máquina de cartão, quer entender os detalhes e quais tem as melhores taxas. E é exatamente o que eu faço aqui no YouTube. Eu estou sempre sugerindo máquina de cartão que tem as melhores condições do mercado, como é o caso aqui da Tom. Então, eu penso que seria muito benéfico para nós dois a sua inscrição aqui no canal. Tá bom? Nesse vídeo é isso. Um abraço para você. Eu espero muito por eu te ver no próximo vídeo, tá? Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri